Esse vizinho é uma bosta também O bom do cachorro é que ele tem prazo de 30 segundos, ó Vamos contar comigo 30 Morreu Mano, ficou muito bom isso Vai pro vídeo Fala galera, eu sou o Felp Eu sou o Saulo E eu sou o Matheus E o vídeo de hoje é o primeiro footdraft do canal Exatamente, a gente vai tentar montar o melhor time da história do footdraft Já visto nesse mundo Você que gosta de footdraft já vai deixando seu like aqui, ó Deixa muito like, muito like aqui embaixo E é hora da cineta, galera Então faz aquele exame de próstata Pra você ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal E pra você que tá chegando agora no canal Se inscreve E se você tiver um amigo também Manda esse vídeo pra ele Compartilha com os amiguinhos Eu sei que você tem amigo, pode compartilhar Não, não tem amigo, o cara é a gente social Então vamos lá Que pena, hein 15 mil coins enfiada na bunda Não sabia Não sabia Deixa eu ver como o cara joga bastante FIFA Descobriu hoje, no fim do 18 Mas é a primeira vez que eu tô jogando footdraft, mano Vamos lá Então ele acabou de falar isso Ele acabou de falar Já vai ter que escolher o capitão aí Vai, escolhe o capitão Vamos ver quem vai ser o nosso capitão Escolhe ele capitão Ah não, primeiro esquema, desculpa Joga bem Esse cara joga Deixa eu dar uma dica 4-3-3, falso 9 Por quê? Vai pôr o Gabriel Jesus em falso 9 Não, deixa eu te mostrar o porquê Porque a ponta é muito valorizada nesse FIFA Se a gente colocar só o centro do avante Não vem o Cristiano Ronaldo Não vem mesmo, entendeu? Agora o capitão Tá, beado Agüeirão Ai, Ronaldo Ronaldo Se eu fosse você, eu pegaria o Agüeiro Mas vai deixar o Cristiano? Sabe por quê? Porque tem muita chance de sair cartas do Cristiano Ronaldo na reserva E tem umas cartas melhores Essa aí é só 94 ouro Eu não arrisco Eu vou de Cristiano Ronaldo Ai, papai Centro avante mobile, 96 Então, não vai dar química Mas não tem outra coisa Como a gente tem que montar o melhor time Não vai dar química Não tem química A química é perfeita, velho Vamos ver Nossa, hein Se eu fosse você É que o Farman Nunca vi esse cara O Farman é muito roubado O Farman é muito roubado Pela Copa, hein Ah, tá bom Eu esperava mais pro gol, velho Vamos compensar no ponto direito O que será que vem? Vai virar o xarau Pode postar esse É o xarau O xarau Ih, razar Razar, razar Sem dúvida Sim, claro Vem arrasar pro nosso time Meio de campo Nosso primeiro meia Nenê Nenê Chapada do Nenê Matuidi, monstro Vamos lá pro segundo meio campo Ih, rapaz Que que você tem que dar sorte Bato Kedira Kedira Overrath Kedira Não, entrosamento Vai dar com o Matuidi ali, pô Volante Aqui, o que que vai vir? É que o Kedira a gente vai pujar depois ali Com o volante Fernandinho, 93 Não vai ter mais no van Não vai ter mais volante Puxando ali não Tio Agora o Fernandinho vai assumir Vou de zagueiro Ih, o que que vem? Eu espero umas peliqueta azul aí Miranda Mirandão Monstro 87 Não vou de Miranda Vou louco, vai de Marquinhos? Vou de Otamendi Por quê? Sabe por quê? Um tronamento aqui, ó parte Com quem? O Fernandinho Sítio O Fernandinho Fernandinho Vai zagueiro também Zagueiro? Sim Estou louco pra jogar com esse time aí, mano Puta merda, hein? Sabe o que é o problema? É Premier League, saco Vamos de lateral direita O que que vem? Nossa, pra mim já basta Pra mim já basta esse negócio, ó Já deu É, co alemã Puta vida, espera que o lateral esquerdo Vem o Roberto Carlos aí, né? Tem que vir o Yang, ó Roberto Carlos Mas tem A gente tem uma lista verde Nossa, que zaga fraca Não, não Alonso, pô Só pra fechar tudo a Premier League? Ele era o maior também Agora tem que apostar nos reservas aqui Opa, começamos bem Ó, Bekovic É o goleiro mais roubado do FIFA Eu juro É bom Eu juro Eu juro É o goleiro mais roubado do FIFA É melhor do que o DGA 97 Dani Alves Ah, não tinha visto o Dani Alves Eu tinha visto o outro Filma mais atenção Pô, Dani Alves Não vai ficar com a menor química Mais danada Caiçada Ai, papai Ai, papai Peraí Nossa, eu gostei Agora ferrou, hein, parça Pera, volta os bagulho Calma, calma O Rourde Halva Ele vai dar a entronomia com o Ronaldo É Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Nem mais nenhum desse Nem mais nenhum desse Nem mais nenhum desse Nem mais nenhum desse, cuzão Meu do céu Tão nem chance Razar Eu não sei, Razar Eu tô maluco Mas por que você não esperou pra gente ver o Neymar, senhor? Não, o Neymar era normal Filho, pelo amor de Deus, sério Ai, ai, ai É pro lugar do Ronaldo Ai, o Rockpit Mas olha o Neymar Não, sim, Neymar Calma Pera que agora não tem muito mais cara bom assim pra vir, eu acho Rodrigo Ai, só o Nesta Só o Nesta Só ele Só o Nesta Não tem cara bom Não tem cara bom pra vir Agora meu coração tá na dúvida Não, meu coração tá na dúvida A gente precisa de um zagueiro? A gente precisa de um zagueiro, mas a gente precisa do meio Não, mas é a nossa zaga, é o saco Ai, tá bom, Nesta Vem, tira o saco, manda pro espaço Vamos lá, tá acabando aqui pra fechar esse time Pô, tá da hora, velho Nossa Ai, meu coração É, 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 é Sanches Sanches não é melhor pro segundo tempo Ai, vou pegar o meio Richard, vou pegar o Richard Não, não, sim Eu quero ver geral fazendo a dança do povo O que? Eu quero ver geral fazendo a dança do povo Fazendo a dança do povo Quer ver, eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu vou pegar isso na live prata Eu tenho certeza que eu vou pegar isso na live prata Não veio AAAAAAAA 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 Mas calma e o Kantê Não! Não! Calma mas e o Kantê? Nossa o nosso meio SUSTOOOOOO Achei que a gente tava pegando nas costas É brincadeira eu vou pegar algoritmo SUSTURIDOU Pega o Pelézão Agora a gente tem um meio meu parça Mano eu to com a mão abençoada Eu tirei só Nesta, Messi e Pelé O Romarzinho La Liga Santander Que time mano! Absurdo Imagina ter um time desse no Ultimate Team Pessoal a gente vai jogar 30 minutos cada um Eu vou ficar por ultimo, Felipe vai começar, Matheus ali na meiuca Pra todo mundo jogar Então é 30, 30, 30, dá 90 Certinho todo mundo joga, todo mundo ta feliz Bora começar hein mano Já ta com a bosta Vai, bate pro gol Gol Boa Vamos embora Sim Tomar Que moço na zaga pai Eu diria que quem não faz toma Saiu a conclusão tem que aprovar Aaaaah Isso sozinho velho, seu fominha Já vai fazer gol com o Pelé Nossa o cara vai jogar com 3 caras ao mesmo tempo né mano Ele vai tipo, ele vai falar assim Caramba o cara ficou ruim do nada, nossa o cara ficou bom do nada O que aconteceu? Leonel Messi Olha o imóvel, o tamanho desse posse na área Acabou 30 minutos Dá pra pulmar rápido Vai, dá pra pulmar Calma, calma Tá no alternativo Não da pra pousar agora filho Comenta ai embaixo se vocês jogam FIFA no Clássico ou no alternativo Eu e o Matheus Eu e o Matheus a gente joga no Clássico e só o Felipe é no alternativo Porque eu sou alternativo Ele é Eu sou clássico Mbappé Ótimo acima Vai empatar Queee Somou o Fugasago irmão Bateu direto Aaaaah Bateu direto Aaaaah Tira essa aqui Ai meu Deus Impressão O cara do primeiro tempo Vou rolar essa bola Devolveu Devolveu Cruzado Cruzado Aaaaah 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 Foi bem o Kante pra cortar o passe Aaaaah 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 ип Mentira Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Mano essa joga dele é Aaaaaah Aaaaah Oce unfortunately Fui trust 거예요 E o marcador ta procurando... Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! O que que ta falando? Ai que que ta falando? Ai que que ta falando de mim? Ai meu Deus do céu! Da live! Da live! Tão massacrando os cara, velho! Nossa vai! O cara ta na... Nossa! O cara pensava que ia ser 15 minutos pra tomar um pau. Ai meu Deus do céu, eu jogo muito esse jogo. Ai meu Deus do céu, velho! Ai meu Deus do céu, mano! Pela média de um gol por pessoa aqui, velho! Não tem essa, tio! Nossa, eu dei um show nesse maluco agora, velho! Nossa! Você tornou! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Acabou o jogo! Acabou o jogo, mano! Não, mas ta ótimo, pô! 3x1, seguimos forte aqui! Eu dei um show em vocês, seu troço! Seguimos fortes agora então nessa aí. Vamos para a segunda partida? Vamos até ser eliminado, né? Bora lá aqui agora, continuar aquele esqueminha, fazer um gol cada um. Messi e Neymar, mas... Ah! Eita! Segura o moleque! Vai Neymar, vai Neymar! Passagem esse cara! Nossa! Esse cara é passagem! Vai avançando! É! Olha o Luiz! Mentira, pode cruzar! Mentira! Vai Rondo! O psicológico dele já foi embora! Olha isso! O psicológico dele foi melhor! Vai passar pra nós! Vai culpar esse nós! Nossa! Segura essa bronca aí, parça! Vai Matheus! O cara é mais embaçadinho, velho! O cara joga melhor do que o outro! Tá com o psicológico abaladíssimo, né mano? A arbitragem deu vantagem, Caio! Meu Deus do céu! O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Gol para provar que o treinador acertou! Neymar! Ai meu Deus, mas isso era ótimo, Matheus! Matheus, isso era ótimo! Vem, o cara joga muito, mano! Pode bater cruzado! Com calma! Calma, nem comemora! Vai buscar a bola, vai buscar a bola! Não quero comemoração de não! Quero que você busque a bola! Não sei! Pé no chão, pé no chão! Reverência! Ai, ai! Não, não! EA! Tomara que caia esse jogo! E se for minha internet? Aí a gente perdeu! E a câmera parou também! Mentira! Não! É nóis! A internet é nóis! Era nóis! Era nóis! Não! 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 Sem certeza? Era nóis! Você perdeu a conexão com os servidores da EA! Não! Ah, você ia segur, velho! Não! Não é possível! Esse cara nos hackeou! Mano, não é possível ter caído assim! Justo num contra-ataque! Ele nos hackeou! Não! Tem coisa! Tem agulha no palheiro! Justo num contra-ataque! O jogo tava começando a ficar pra nós! Ia ser gol agora! Ia! Tinha duas opções! Ou você podia continuar com ele, ou você ia tocar em cima! Vai tocar pro Messi, velho! Ah! Não! E agora? Não tem como voltar, né? Não tem! Perdemos! Finalizamos, né? O vídeo meio que... Acho que a gente finaliza esse vídeo é a primeira vez que a gente finaliza um vídeo de uma maneira triste! Mas... Serguida ia fazer 3x2 e o solo ia virar! Viu? Moralmente a gente ganhou! Moralmente a gente ganhou! Porque a gente jogou uma! Até os 90 e ganhamos! Eu não tô garotando, velho! Mano! Eu tava crescendo! Mas você que ficou triste! Não fique triste porque vai ter muito draft ainda! Com o FIFA 19 chegando! Mas do 19... Vai ter muito! Meu Deus do céu! Do 19 a gente vai jogar muito draft! Não só draft como várias outras opções que vai ter agora, né? Vai ter aquele modo jornada! Vamos criar carreira! Survival! Survival mode lá! É isso! Vai ter muita coisa! Lembrando, já deixa muito like aqui embaixo pelo Foot Draft! Se você gostar do draft, mano, pede mais aí! Manda nos comentários o que você quer que a gente faça no FIFA! Tem vários modos de draft, então você pode mandar sugestão aí! Manda ideia! As nossas redes sociais estão todas aqui embaixo! Nós vamos ficando por aqui! E... High Five Triple O! Plow!